O que você fez? Lembro que eu olhava pra mob e falava sair disso não, não é pra vocês Agora olha pra mob e já tô querendo andar junto que eu sei Mano, é bom Cara ou coroa, John? Eu quero cara Dá-lhe, papai Dá-lhe, coroa Você escolhe alfa? São dois rounds, certo? Isso Vou começar esse, mano Bora lá! O campeão da BDA Digital versus o campeão do Distrito Federal, representante do Nacional Alfa versus John Alfa começa, sorte a maior DJ Já que vai, papai Esse é o John, um improvisado É John Jones, porque na batalha de dupla você é um meio pesado E, aê, 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 aê Você sabe que agora, mano, o rap que você tomba Você é o John, então coloca um dedo pra ver se você vira o T.E.U. de Jonga Não é assim, ô aliado Você começou ramelando no teu improvisado Não é WWE, vale tudo, tá, meu bem? Inclusive, vale você chegar aqui e rimar bem Ei, cê sabe que eu sou um cachorro sem dono Do que adianta o WWE se eu jogo cadeira na sua cara e eu assumo o trono? Aê, por isso que é o Fight Park É França, pode me chamar o Napoleão Bonaparte Nada a ver Cê falou besteira, por isso sua mente tá dentro de jaula Cê joga cadeira em mim e eu boto as cadeiras na aula Assim como o quadro, o professor e o conteúdo E é com essa mentalidade que eu vou mudar o mundo Coloca a sala de aula, por isso que é o Spank O rap é um quadro negro que é escrito com giz branco Por isso que eu vou te matar E com certeza você nunca aqui vai ensinar Nada a ver, eu te explico qual a minha tática Foda-se o quadro, a parada que é na prática Vamos todo mundo ir lá e pôr a mão na massa Cê vai vendo que a massa é o teu pescoço de onde a massa Aê, rap, que agora é sinceridade Do que adianta a prática se eu sou a teoria da relatividade? Por isso vou improvisando Você sete meses e eu sou relativo já que eu sou sete anos Nada a ver, cê só falou besteira aí nesse seu proceder Por isso que de refutar eu não me abstenho Onde tudo é relativo, até o ignorante é gênio Acabou? Primeiro round na casa 1x0, Alfa, certo, mano 57% Você terminou, John? Você começa a ladrão Isso, demorou, demorou, demorou Bora, bora, bora Eu não tô com o braço separado não É minha blusa aqui, ó Passaram o facão Braço separado Nossa, véi Cê é louco, mano Deus que me livre Alfa, foda-se Cê falou de relatividade Eu te corto igual faca, hein, Nox Você quer ser abitoluto É Stephanie, um crossfox Então, Manu, eu te explico que isso é função Hoje eu sou Darwin te ensinando a minha evolução Você falou de absoluto Rap que eu espero É porque eu sou camus de aquário E o absoluto é zero Por isso que agora rap que você é perdido É sub-zero Você é o sub-desenvolvido Ah, camus de aquário Acredito em signo João Bidu e Olavo de Carvalho Olha só Como vai ser o futuro do país As crianças que se entope de cheetos Pó e de lim Legal São suas frustrações Eu não acredito no horóscopo Pena que eu só crio os judeus das constelações Por isso rap eu não aturo Por isso que com as estrelas Vou descobrir seu futuro Jamais Eu sou um breakdancer Não acredita em um horóscopo E tua rima é igual um câncer Aê A culpa não é das estrelas Eu sigo com os meus Tá escrito nas estrelas Vai reclamar com Deus Aê Cê sabe rap que em direita Cê é a constelação de touro Vai reclamar com as estrelas Aê Cê sabe rap que é um estudo Reclama com as estrelas O fato de cê ser chifrudo Rap de direita jamais Oi aliado Se rap pra tu é direita Cê não entendeu o hip hop certo Tá errado Entendeu só como é que funciona Na moral Se prato rap não é de esquerda Cê não entende o hip hop Nem causa social Aê Ok 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 Ei Cê sabe que você só bate na trave Eu não sou de direita nem esquerda Não prefiro o Lula livre Se o Lula aqui tá em live Aê Cê sabe que de rima Esse cão incentivo Você vira um vivo morto Por apanhar ao vivo Começou Que round meus amigos Que que é isso Tá maluco velho Caraca Parabéns aí aos ex-mcs mano Desenvoltura aí Bagulho é louco meu parceiro Caraca brother Naquele pique Satisfação 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 irmão Pesado Caralho brother Debateram sobre política Mano Vários assuntos volados Mano Bagulho de constelação De horóscopo Mano Desenrolaram vários E vários assuntos brisa Cara Que louco Mano Bosta mano Então mano Temos aí Alpha mano Próxima fase Certo 68% mano 2x0 Em cima do John Satisfação Da hora John Satisfação Parabéns mano Satisfação Tamo junto Tamo junto Obrigadão aí Por aceitar o convite Viu John Saudades É nóis mano Gratidão pelo convite Quando tudo normalizar Tô por aí É isso mano Muita luz aí no companheiro Tamo junto Valeu Se vou com a minha mob Pra outro estado Pra outro estado Cantei pra cinco Na escola O chuchu tá lotado Menopit Uma foto Dentro do mercado Cada sua Derrama Deu um paco Na coisa